Considerando que uma equipe de manutenção de um dos setores de uma plataforma de petróleo seja composta por oito pintores e dez soldadores. Jogos íntimos subsequentes. Vai direto no item, isso aí, só que ele era pequenininho, né? Considere-se que após pintar determinado local da plataforma, os pintores precisam aplicar sobre a pintura quatro tipos diferentes de produtos. Nesse caso, se a ordem de aplicação dos produtos não importar, Então, existem mais de vinte ordens diferentes dos produtos serem aplicados. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Pedir um número de maneiras, mais de vinte ordens diferentes, é um problema de análise combinatória. Todo probleminha assim é de análise combinatória, tá? Técnica R, o que a gente faz? A gente aplica o quê? A gente aplica A ou E. Olha, são três situações que nós ensinamos. Ou a gente usa o contagem, problema de contagem. Ou a gente usa permutação. Ou a gente usa combinação, beleza? Combinação. Ou a gente usa um dos três, tá bom? Como é que eu vou saber qual dos três? Olha, cara, essa questão. Olha, você tem que aplicar, não tem nada a ver com os pintores, com os soldadores. Isso aqui é uma situação dela. Olha, considera que após pintar determinado local, os pintores precisam aplicar sobre a pintura quatro tipos diferentes de produtos. Eles têm que aplicar quatro sobre a pintura. Nesse caso, se a ordem de aplicação dos produtos não importar, isso daqui eles botaram para confundir, né? Porque a ideia de ordem não importa, a combinação teria só uma, mas não é o caso. Eles consideram que o quê? Quatro tipos diferentes de produto, você vai poder pintar com o primeiro. O primeiro, você vai ter quatro chances, você vai ter três produtos. Produto 1, produto 2, produto 3, produto 4. Correto? Para botar lá. Para o primeiro, você vai ter quantas chances? Quatro. No segundo, três, dois e um. Multiplica todo mundo, dá 24. Então, você vai ter 24 ordens diferentes, os produtos serem aplicados. Aí, o item está o quê? Certo. Por que o item está certo? Porque ele fala que são mais de 20 ordens. Beleza? A questão é que ele botou aquilo ali para enrolar, né? Para enrolar mesmo. Não foi uma questão anuária, essa ordem de aplicação dos produtos não importar. Isso daí é só para dizer que você vai pegar, vai aplicar o produto, depois vai aplicar o outro. Nessa interpretação deles, não chega a ser a combinação mesmo, tá? Então, você vai ter quatro, três, dois, um, 24. Esse foi o gabarito da banca, a questão eu achei mal redigida. Mas, enfim, foi isso que eles pensaram, tá? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E, claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte, tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é a continha de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje você está levando tudo isso, não por R$ 2.056, mas sim por apenas R$ 12 de R$ 40,98 ou R$ 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto, um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.